Fala pessoal, tudo bom? Hoje vai ser um vídeo diferente aqui pra gente, né? Vão ser vários fragmentos de concertos em que eu vou fazer narrações em cima, observações, né? Que são vídeos antigos que eu, por algum motivo, não terminei de ou gravar o reparo ou não terminei de fazer a televisão, não me lembro mais porque. Porque vocês vão ver que tem vídeos bem antigos aí, até da época do sinal analógico ainda, quer dizer, deve ter uns 3, 4 anos atrás até mais. Mas é sempre interessante porque sempre tem coisas, dicas novas, né? Algumas observações a se fazer, algum problema aí pra catalogar, acaba sempre sendo útil pra gente manter, né? E isso aí, essas dicas armazenadas. Essa televisão aí que a gente tá vendo aí é uma televisão Philco Ford. Ela chegou pra mim, ela estava funcionando. Não parecia estar mexida essa TV. Ela ligava tudo, tinha áudio. E ela tava um pouquinho curta o horizontal e o vertical, conforme a gente vai ver aí. Tava um pouquinho escura também. O que denota que a gente pode ter um problema na fonte, que a fonte ela encurta, mesmo horizontal e vertical, não tanto quanto tá aí. Ela encurta um pouquinho, geralmente proporcionalmente o que ela encurta é na horizontal, né? Depende do ajuste da TV. Mas esse vertical muito curto denota um outro problema também. Dava pra perceber também que a televisão roncava muito. Ela fazia um humm de fundo. Não no áudio, na televisão. De dentro da televisão a gente percebia que tinha alguma coisa roncando. E aí então eu fiz a... Era o que era o transformador, né? Que tava roncando. Mas aí eu fiz a troca aí dos certificadores, que nem a gente tá vendo. Dos capacitorzinhos que ficam em paralelo. Também dei uma geral aí na... Acho que na verdade eu troquei só aquele eletrolítico ali de cima, ó. Da fonte, né? E a televisão voltou a funcionar normalmente. Normalmente não, mas ela já voltou bem melhor, que a gente pode ver aí. Ela tá com um problema aí no vertical, conforme a gente pode ver. Tá vendo? Quando a frequência fica muito alta, a tendência é ela diminuir a altura ali, ó. Da tela. E a gente pode ver que tem uma sobreposição aí de imagens. Isso significa que a frequência do vertical está fora. Fora de frequência. Não está nos 60 Hz, que é o que deveria estar. Essa frequência ela pode virar pra frente, ou melhor, pra maior ou pra menor. E ela pode dar vários problemas. Ela pode empilhar as telas, né? Ficar duas, de repente até três telas. Imagens iguais na tela da televisão. Ou então pode dar problemas até de dobramento. A imagem ela... Dobramento seria embaixo ela fica um pouco mais branca, porque a tela... Quando ela chega embaixo do tubo, né? Ela reescreve um pedacinho em cima da própria imagem. Então ela fica como se tivesse dobrada. Como uma folha de papel dobrada. E isso é muito provavelmente defeito de capacitor. Principalmente nessas televisões velhas. Capacitores eletrolíticos. Pode ser alguma coisa referente a transistor, polarização, mas é mais difícil. O mais normal mesmo é que a gente tenha capacitores ruins. Que foi o que eu fiz aí. Eu troquei esses capacitores. Eu não lembro se eu troquei algum potenciômetro. Eu acredito que não, porque eu não fiz nenhuma observação dessas no vídeo. Mas o capacitor sim. Os capacitores sim. E tá aí, ó. A televisão ficou boa. Ela voltou a ficar boa. Ela tá um pouquinho ainda desajustada aí. Mas a gente já pode ver que a gente conseguiu estabilizar a tela. Não tá mais fora de frequência. Às vezes parece até que tá fora de sincronismo, né? Às vezes é só a frequência que tá errada. Às vezes não tá chegando na frequência. O vertical. E tá aí, ó. Os certificadores. Depois de trocados os certificadores. Os capacitores indo vertical. A televisão voltou a funcionar. Beleza. Ela ficou joia, né? Eu não sei qual foi o desfecho dessa televisão. Não lembro mais. Eu acho que, se não me engano, eu acho que eu vendi essa TV. Que eu tava, na época, eu tava procurando uma televisão azul. Mas essa tava meio amarelada. Eu acabei vendendo. A televisão eu terminei de consertar e vendi. Acho que foi isso. Se não me engano. Esse aqui é uma... Filco Forte também. Esse aqui é um caso até engraçado. É mais um... Causo do que qualquer outra coisa, né? Essa TV que chegou, ela... Segundo o próprio vendedor, na época, né? Me disse que ela tava... Não tinha imagem, mas tinha áudio. Ela tava... Eu tinha ficado um tempo parada. E tinha dado esse tipo de problema. E que ele tava vendendo, né? A TV tava até que boa. Tava com... Só tinha a antena que tava quebrada e tal. Mas o carcaço tava boa. Mas ela tinha um... O defeito dela era bem peculiar. Dá um... Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem como que tá o som e a imagem. Vocês têm que dizer aí se vocês conseguem saber qual que é o problema que essa televisão aqui tinha. É... Eu vou dizer que... Já digo que é engraçado. Ela tá apenas com som. Ela não tem imagem. Isso aqui pode ser um problema no sinoscópio? Pode ser, mas... É mais... É mais provável também que seja na fonte. Então vamos dar uma verificada na fonte. Eu quero ver o... Medir a fonte direitinho. Mas por curiosidade, né? Antes de sair fazendo... Alterações na parte elétrica. Pode ser também um problema no horizontal. Uma deficiência do horizontal. Se tá saindo o som, o horizontal ele não tá queimado. Mas ele pode tá ruim. Capacitor antigo, alguma coisa assim. O resistor. E aí, conseguiram descobrir qual que é o problema dessa TV aí? Tem alguma dica? Eu já vou dizendo que é bem engraçado essa televisão aí. É curioso, porque até... Você acaba sendo induzido ao erro algumas vezes, né? E... Mas é sempre importante, interessante... Prestar bastante atenção nas coisas. Até mesmo pra não estragar um aparelho que tava... Estragar mais um aparelho que tava menos estragado. Vamos dizer assim, né? E... Aqui... Mas aqui no meu caso nem tanto. Porque eu uso tomadas 110, né? As tomadas minhas aqui são todas 110. Eu sempre deixo 110. Porque se a gente ligar algum aparelho em 220... Não vai funcionar. Ele não queima, né? Ele não vai funcionar. Às vezes não liga. Às vezes o... Às vezes vai ficar só com som, sem imagem, né? Tipo esse aí que vocês tão vendo aí. Acho que já deu pra descobrir o que foi que aconteceu, né? Esse aparelho aí, ó. Vai mostrar aí. Ele tava em 220. Acho que nem o proprietário sabia que tava em 220, ó lá. E se... E você coloca em 110, óbvio que não vai funcionar, né? Não queima, mas ele... A televisão com certeza não vai funcionar. Porque todas as tensões da fonte, elas vão sair com metade... No caso aqui, que é linear, né? Vão sair com metade da tensão. Então não vai... Não vai ter jeito de funcionar. Ela pode... Cada aparelho vai reagir de algum jeito, né? Do modo geral, eles não ligam, não funcionam. Mas pode enganar, que nem nesse caso aí. Então, gente, sempre é importante observar aí se o aparelho tá em 110, 220. No caso desse aparelho, ele ainda tinha um problema no vertical. Mas ele não foi terminado de reparar. Porque ele... Ele queimou alguma coisa lá na fonte lá. E eu acabei sucateando essa TV. Pessoal, vamos... Vocês devem ter visto ela funcionando, né? Agora vamos... Só que não. Só que não, né, turma? Essa televisão aí, ela... Virou sucata. Só pra contar uma história bem rápida dessa TV aí. Eu comprei ela bem baratinha. Acho que eu comprei pra uns 40 reais. Eu acho que a estrela tem um quebrado ali no canto. Eu acho... Aí, ó, nesse canto aí, ó. Eu acho que o pessoal que ia usar essa TV ia fazer um aquário. Acho não. A pessoa que vendeu ia falar isso mesmo. Que ia fazer um aquário. Mas eu acho que foi por causa disso que ela vendeu e vendeu tão barato. Eu acho que eles que devem ter quebrado. Eu não viram na hora que compraram. Mas a questão é que essa TV aí... Apesar de ser linda, né? Eu acho que esse modelo é muito lindo. Esse da Colorado aí. Eu queria... Teve uma época até que eu queria ter várias... Todas as cores dela que tem a preta, tem a bege, tem a vermelha e tem essa verde. E eu queria ter todos os modelos dela. Era naquela época que eu queria ter coleção de... Mesma TV de várias cores ou várias linhas. Que já eu desisti, né? Só tem o Fico Ford que eu faço isso. Aquela safarezinha. Mas essa TV aí é um problema. Porque... É... Ela é muito problemática essa televisão. Ela... Apesar de bonitinha, ela dá muito problema no tubo. O circuito dela é um circuito bem... Assim... Simples. Ele dá muito defeitos a capacitores muito ruins. O circuito ele é bem simples. E esse GHC é quase um milagre que ele funcione. Ele é bem teórico. Bem próximo do teórico. É bem simplesona essa TV. Ela dá muito problema nos potenciômetros. Sempre eu pego uma da TV dessa aí quando eu tava tentando, né? Sempre tinha potenciômetro ruim. Com ruído. Nessa daí, se eu não me engano, até me deu uma dor de cabeça pra descobrir um desses problemas aí. E... E aí eu acabei desistindo desse modelo de TV, infelizmente, né? Porque realmente é muito bonito e é muito... É um modelo que marcou época, né? Esse modelinho aí muita gente teve. Era um modelo até mais barato. E... Segundo me falam, né? Porque eu não... Não... Não vivi essa época aí. Mas, infelizmente, essa televisão aí é cheia de problemas. Desisti de colecionar. Além de cara, né? Os pessoal pedem muito... Preço muito alto nessas TVs aí. Não vale a pena. Porque o reparo é quase impossível dessas TVs aí. Vou ser bem sincero. Uma TV bem ruim de se reparar. Então, essa TV aí... Ela tava bastante bonita. Eu tentei realmente recuperar essa TV. Achei que ia dar jeito. Mas, infelizmente, não... Não deu, não. Ó, eu até fiz um polimento aí, ó. Tá vendo, ó. Fiz um comparativo antes e depois. É... Ficou bem verdinha. Aqui onde... Como ela tava sujeira antes, ó. Aperta da antena. Então, eu tentei bastante recuperar, né? E questão dos capacitores lá. Eu tenho que fazer só um adendo. Que... Os capacitores dessa TV em específico eram bons, sim. Eram um Siemens, né? Eu acho que eu tô confundindo com o outro modelo lá que eu tinha. Que aquele sim tinha capacitores horrorosos. Esses aí eram todos capacitores Siemens, né? E... Tavam bons, exceção do capacitor da fonte. Aí eu vou até pegar ele aí nesse momento. Aí, ó. Tá vendo? É um Siemens também. Como a gente pode ver. Aqueles capacitores que tem três dentro de um só, né? Mas, ó. Como é que tá por dentro. Como é que ele tá embaixo. Totalmente podre. Para um Siemens, ele até que durou pouco, viu? Aí... Depois eu cheguei até a fazer a substituição de todos. Todos. Nos sobrou um capacitor ali, ó. Capacitor da fonte. Capacitor ali do... Do... Dos próprios circuitos mesmo ali. Troquei todos os... Todos os capacitorzinhos eletrolíticos, né? Para não ter nenhuma interferência aí de... Ah, pode ser o capacitor. Esse defeito pode ser capacitor. Não sei o que. Então, para eliminar esses problemas, eu fiz a substituição. Mas a TV tava bem ruim. Que lá tem... Esse aí, ó. Tá vendo? Tá... Esse aí é o fiozinho de alta tensão. Que sai do retificador de alta, né? E vai pra televisão. Aí a gente pode ver que ele tava... Ele ressecou. Esse aí é o original. Ele ressecou e descascou. Conforme foi manuseando, né? Esse aí, no caso, é o retificador. Que... Olhando hoje o vídeo aqui... Eu até acho que ele podia tá meio ruim, viu? Ele podia tá meio ruim. Mas não é... Ele não é o principal problema dessa televisão, não. Tem coisa muito pior aí. E... Aí é o encaixezinho dele, né? Pra fazer a retificação de alta tensão. Mas ele tem um... Esse... O retificador tem um outro detalhezinho aí. Que eu já vou mostrar aí, ó. É nesse take aí, ó. Dá uma olhada, ó. Viu só? Em cima do transformador, perto do fio verde e amarelo. Ele... Tava faiscando essa televisão aí. Apesar que quando eu... Comecei a mexer, eu não tava faiscando, não. Ele veio a faiscar depois. Se a gente fazer um teste, ó. Eu vou até... Ouça um pouco da Ana Maria Braga aí, ó. Eu não consigo baixar o volume aqui, pessoal. Isso que eu vou... Tá com aquele probleminha que eu falei, né? Quentinho, Lula? Mas a televisão tá funcionando, tá vendo? Só a televisão, ela... Ela tava funcionando. Ó, o problema dela era esse... Ó, tá vendo aí? Perto do parafuso, do lado do parafuso, tem um furadinho. Que é por onde escapava alta tensão. Ele perdeu o isolamento. E... Aí já nesse... Aí eu fiz um suportezinho, né? Meio estranho aí, né? Mas era um protótipo só. Que eu tive que remover o outro. Não deu pra... É... Recriar aquele furo lá. Tampar o furo. Mas olha como que a tela tá tremendo aí, tá vendo? Ela tá tremendo. Esse problema aí me deu uma dor de cabeça desgraçada pra achar. Eu achei que era sincronismo. Qualquer coisa assim do tipo. Amplificador aí. Alto frequência no amplificador. Uma... Interferência. Interferência. Mas isso aí era o problema do potenciômetro. De... Eu não lembro se era do brilho ou de contraste. Um dos dois potenciômetros tava ruim. E por isso que ele não tava dando certo. Aí depois que eu descobri que era o potenciômetro. Aí veio esse outro problema aí no tubo. Tá vendo? Não sei se dá pra ver direito. Mas bem no meio tem uma mancha um pouco mais escura. Essa aí é uma tela cinza. Ó. Eu tô apontando aí. Tá escura. E... Isso aí é problema no tubo. É... Tubo ionizado. Chama tubo ionizado. Que... Na verdade é quando entra um pouquinho de ar dentro do tubo. Isso era muito... Isso era mais comum antigamente. Hoje em dia não acontece mais, né? Mas antigamente acontecia de entrar um pouquinho. Um pouquinho que seja de... Ar dentro do tubo. Ele... Esse ar ele fica ionizado. Ele se concentra ali no centro. Ali. E ele forma um... Ele junta um pouco de elétrons ali. E ele acaba desviando o feixe que vem lá do cátodo. Então a... Quando o feixe tá vindo do cátodo ele passa por essa nuvem aí de... Gasosa, né? Ele se desvia e não aparece nada no centro. Ou então ele fica meio escurecido. É um problema bem... Bem assim... Primário assim de construção de tubo, né? Isso aí acontecia muito naquelas televisão pré-war lá antes da guerra, né? Mas aconteceu com essa daí, né? Se eu não me engano estuvei RCA. E o último defeito que deu nessa TV aí, que foi o que... A... Facada final aí, né? É um problema no áudio. Essa televisão com... Ela ficou um tempo parada. Depois quando voltou, ela voltou com um probleminha no áudio. É um capacitor fumaçou... Perdão, um resistor fumaçou, que é esse que a gente tá vendo. E... Aí eu troquei ali, mas não voltou ao normal e... Por mais que ele fizesse, não voltava esse áudio aí. Eu até cheguei a suspeitar um pouco ali do demodulador, que fica embaixo aí dessa capinha aí metálica. Esse demodulador aí. Ele tem um sintonizador e um demodulador ali. Mas... Olha, não deu jeito não. Eu tentei resolver essa TV. De todo jeito, não deu certo. Ela deu vários problemas. Vazamento, como a gente viu. Vazamento de alta tensão. Problema no tubo. Ela não tava... Eu não cheguei a mostrar aí, mas ela não tava rodando o tambor. Que eu consegui fazer ele rodar, mas ele veio travado. Problema no potenciômetro de volume, de contraste. Ou de brilho, não lembro. Mas o volume também tava ruim. E... Aí depois desse problema no áudio, eu não consegui achar o problema no áudio. Também já tava meio desanimado. E... Eu acabei sucateando essa TV. Essa TV virou sucata. Até vendi... Acabei vendendo essa TV, se eu não me engano. E... Não deu jeito não. Essa TV aí foi pra sucata. Mas é isso aí. Eram essas três TVs aí que eu queria comentar aí nesse vídeo. Deu pra gente ver bastante coisa nesse vídeo, hein? Aquele vertical. O transformador zumbindo. Depois a gente viu... Pra não ligar uma televisão 220 em uma tomada 110. E nem vice-versa, pelo amor de Deus. Viu esses problemas aí no tubo. Viu o problema no... De vazamento, de alta tensão. A gente viu bastante coisa aí, né? Os potenciômetros nem tanto ficou mais no detalhe. Mas... Eu acho que ficou legal, né? Digam aí o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Não é um vídeo que eu pretendo trazer recorrentemente. Fazendo esses comentários assim em cima. Até mesmo porque dá um trabalho lascado fazer esse tipo de vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Diga aí se ficou bom. De repente até a gente pode pensar em fazer alguma coisa desse tipo, né? Não sei. Pode... Bola aí um esquema aí legal. Mas digo aí. O que vocês acharam? Se acharam proveitoso? Se valeu a pena esse trabalho todo de fazer esses comentários em cima aí? E turma, eu vou respondendo aí os comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Obrigadão, hein? Tchau.